Trabalho desde os 12 anos, portanto são 20 e tal anos já de percurso, já passei em restaurantes 5 estrelas, desde o Sheraton a Resorts, já estive em Nova Iorque durante 2 anos num restaurante português, fui subchefe de Vitor Claro e do chefe de Luís Baena, depois abri o Avenue a Solo, onde fui pela primeira vez chefe principal do restaurante. Sou cozinheira, nos tempos livres sou chefe de cozinha. Tenho dois restaurantes, um no Mercado da Ribeira, Time Out Market, o outro no Tacos Parque, em Oeiras, no Núcleo Central. Quero muito montar um restaurante numa quinta, quer fazer tanta coisa que é melhor não dizer. Tenho muita coisa para fazer ainda. Uma bela francinha, arrozes muito bons, cozinha portuguesa com muito sabor. Falei em francinha, fiquei com vontade de comer uma, já não como há muitos meses. O Ramiro, restaurante muito, muito tradicionais, tascas, tabernas. Também vou ao restaurante Estrelas Michelin, em jantares especiais, mas todos os anos vou a vários. Mas o que me dá gozo comer é numa tascas. Legenda Adriana Zanotto